Música Pela primeira vez desde 2010, o número de processos novos sofreu redução no ano passado em relação ao ano anterior. Além disso, o Judiciário alcançou em 2015 o seu melhor desempenho na série histórica. Esses dados são da pesquisa Justiça em Números deste ano, divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça e são também os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembagador Otávio de Abreu Portes, que é presidente da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 15 anos, dos quais 3 como juiz do extinto Tribunal de Alçada e 12 como desembagador. É também representante em Minas Gerais da Associação Nacional dos Desembagadores, Andes. Foi defensor público durante 20 anos também. Doutor Otávio, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. É a mesma coisa que eu digo porque eu estou muito honrado pelo convite, poder dar aqui essa contribuição à população e também aos tribunais e demonstrar exatamente a questão da redução do nosso acervo. O prazer é nosso aqui, doutor Otávio. Veja bem, nós temos ainda dois quadros, o Pensamento Universitário, em que os estudantes de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. Hoje é da Faculdade de Pitágoras. E no terceiro bloco, o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Agora, a respeito dessa pesquisa, então, que eu já citei alguma coisa aí no início do programa, doutor Otávio, como é que o senhor avalia esses números da pesquisa divulgada no mês passado, em que os processos baixados superam os novos? De um lado, a redução de novos processos. E de outro, a melhoria no desempenho do Judiciário. É, não tem a menor dúvida que está ocorrendo essa situação. Está havendo uma redução sequencial. Então, obviamente, com quanto mais o tempo vai passando e mais processos estão chegando, está havendo essa redução, apesar do número de processos ter aumentado. Então, conclusão, hoje nós temos conseguido ultrapassar a produção de processos, julgamento, obviamente, dos processos que estão chegando. Então, daí é uma razão que nós estamos conseguindo obter esses dados. Eu acredito que grande parte disso, porque foi primeiro, isso é muito importante falar, que houve também uma modificação muito grande com relação aos componentes do Judiciário. Alguns, obviamente, estão saindo por aposentadoria e novos estão chegando. E isso, obviamente, esses novos com gastos todos. Então, o que está acontecendo é isso, dispostos a trabalharem e renovação. E essa renovação é fundamental para o desenvolvimento. Além da renovação das práticas também, dos modelos, tecnologia ajudando cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, mas aí ainda não chegamos no novo Código de Processo Civil, chegando lá que tem muito detalhe. E, obviamente, na informática também. Exatamente. Embora desde o ano passado, mas agora que ela está sedimentando, agora que ela está se transformando em um real processo de online julgamento. Processo eletrônico, né? Agora, por outro lado, doutor Otávio, o Judiciário Brasileiro encerrou o ano passado com 74 milhões de processos. Ainda a serem embaixados. Esse é o grande gargalo. Como resolver isso? O meu caso, eu tomo até aqui a liberdade de dizer que o meu caso, especificamente, na qualidade de presidente da 16ª Câmara Civil, quando nós assumimos lá, e o meu que foi eu e os demais colegas, mas quando eu assumi a presidência, nós tínhamos lá, aproximadamente, no começo do ano, 11 mil processos, contando com os arceus e 11 mil também na fila para julgamento. Porque os arceus são aqueles que vão e voltam para alguma outra medida qualquer. Então, 11 mil conseguimos, sim, com dedicação, com reuniões, com pontos de vista semelhantes, com votos convergentes e não divergentes, conseguimos que praticamente zerarmos o nosso estoque processual. Agora, essa conscientização também não é apenas dos juízes, dos embargadores, também envolve servidores, cartórios... Sem dúvida nenhuma, essa conscientização, primeiro, foi os assessores. Os assessores são as figuras principais, eles gostam até de brincar, porque os assessores carregam o piano para o juiz tocar. Mas não é bem isso. Não pode desafinar, né? Isso é, exatamente. Também não há de receber vaia, quem recebe é o seu pianista. Mas não é por aí. Então, o que acontece? É muito importante o papel dos funcionários, entendeu? Porque é um apoio grande que nós temos, principalmente com as secretarias do tribunal, os funcionários, dando vazão àqueles processos que chegam. Magistrados e servidores focados no mesmo tempo. Exatamente. Os funcionários do cartório, por exemplo, todos os processos vão para o cartório. O acervo, muitas vezes, vai para o cartório ou fica lá. Não fica do gabinete do desembargador. Então, o escrivão, o que for o escrivão, eles dão saída para aqueles processos também, de volta para o desembargador ou de volta para uma instância superior ou para qualquer procedimento. Não pode aí ficar parado. E ficando parado, o que acontece? É questão óbvia. Acumulando, acumulando, acumulando. Então, o segredeiro é não deixar o processo parar. Tem que movimentar. O processo não pode parar. Seja onde for, em qual instância, em qual etapa que for. Em qualquer forma que estiver processado, o processo não pode parar. Muito bem. Doutor Otávio, vou fazer agora o intervalo. Gostaria que no próximo bloco, o senhor contasse para a gente, avaliasse para a gente, se esse desempenho do judiciário, bom, registrado, aumenta a produtividade no ano passado, aconteceu em algum ramo específico, algum segmento específico do judiciário, ou se foi apenas na justiça estadual, ou se envolveu todos os outros segmentos. Mas a gente volta daqui a pouquinho, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos falando sobre a pesquisa Justiça em Números, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça no mês passado, apontando a realidade da carga processual à produtividade do judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador Otávio de Abreu Portes, que é presidente da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Otávio, deixei por uma questão no bloco anterior a respeito desse desempenho da Justiça, do judiciário. Se envolveu apenas um ramo ou todos os segmentos do judiciário sentiram essa melhora? Não, eu não tenho a menor dúvida que envolveu todos os ramos. Mas é um fato importante que todas as justiças, que seriam no caso 3 ou até 4, como colocar o Tribunal Eleitoral, o que acontece é o seguinte, nós estamos adotando hoje a informática, são os julgamentos online. E o que acontece com os julgamentos online? Os nossos órgãos, nós nem mais assinamos as nossas decisões. Basta colocar o toque no computador, apertar a senha, digitar a senha e está assinado aquele documento. Isso é uma economia muito grande. Até uma assinatura hoje está sendo economizada com redução de tempo. Além do que, doutor Otávio, muitos processos são semelhantes aos outros. Então, quer dizer, a sentença poderia se aplicar a vários casos. Não especificamente idênticas, mas é lógico que os casos, por exemplo, processos repetitivos. O que acontece com os processos repetitivos? A questão de bancos. Constantemente nós temos visto, por exemplo, pessoas entrando contra o banco para pedir documento para discutir. Então, uma possível... um erro contratual, uma cobrança... Redução de juros, por exemplo. De juros, um juros excesso ou coisa semelhante. Então, isso aí é todo igual, todos os processos são idênticos. Cobrança indevida, cobrança... Cobrança indevida, ou mesmo um detalhe muito importante... Operação casada. Que nessa série de processos que entram, temos oportunistas. O indivíduo cria uma determinada situação para chegar a um dano moral. Isso é muito importante, porque hoje o dano moral não é que nós estamos tarifando ele, mas era evidentemente de acordo com o sofrimento, com a dor que ele sentiu. Então, hoje um dano moral nessa questão de erro bancário gira em torno de 10 mil, 15 mil reais. Então, estão entrando os oportunistas nisso, como sempre teve, isso é natural. Mas nós já temos conhecimento disso, tem embarrado bastante. Além dessa padronização nos procedimentos, também a informática está representando uma verdadeira revolução, a reforma do judiciário. Sem dúvida nenhuma, o que acontece com a informática? O advogado pode peticionar do escritório dele, o advogado pode peticionar com o celular dele. Fora do expediente, inclusive. Fora do expediente, em sua própria casa. E nós recebemos também, podemos receber em casa, podemos receber em nosso gabinete, e podemos receber lá na secretaria do tribunal. E isso, obviamente, simplificou demais. E é qualquer hora do dia ou da noite. É possível, por meio dessa informatização, dessa análise do desempenho do judiciário, dimensionar o tempo de um processo e até estabelecer um tempo razoável? Não. Hoje o processo tem processos, por exemplo, que anteriormente estavam durando 10 anos. A tendência, isso é o máximo, a tendência hoje é uma redução muito grande. Eu acredito, quando estabelecer totalmente a questão da informatização dos processos, sem resistência, que há resistência sim, há pessoas que preferem ficar com aquele método antigo, rudimentar. Então, sem resistência. Eu acredito que qualquer processo vai ser julgado, talvez, seis meses. Não tenho outra dúvida. Porque o que acontece é o seguinte, anteriormente, os tribunais, segundo a instância, eram considerados tribunais de revisão. Eles apenas examinavam a sentença do vídeo de primeiro grau e confirmavam o não. Hoje, não. Hoje, com o novo quadro de processo civil, deu muita oportunidade ao tribunal de fazer, inclusive, o próprio julgamento. E parcial, até se for o caso. Suponhamos, por exemplo, que já esteja os pedidos lá sedimentados, sem necessidade de mais provas, já está lá caracterizado. Nós podemos julgar aquilo no tribunal. Isso é uma faculdade que nós temos pelo novo quadro de processo civil. De agilizar isso. Já tínhamos, mas agora parcialmente. Muito bem. Doutor Otávio, vou ampliar a nossa conversa, nosso debate, e convidando aqui os estudantes hoje da Faculdade de Direito Pitágoras para me ajudar a entrevistá-la. A primeira pergunta, por favor. A informatização processual está ajudando a diminuir o volume congestionado? Marinésio, foi muito interessante a sua pergunta, muito apropriada. Na verdade, é o seguinte, os tribunais, eles vinham se arrastando ao longo de décadas e mais décadas com os processos totalmente artesanais. Sentenças eram artesanais, os julgamentos eram artesanais. Com a chegada da informática e a informatização do judiciário, não tem a menor dúvida que a redução está sendo grande. Como ainda nós não estamos devidamente preparados para lidarmos com a informática, porque, pela idade, obviamente, você vê, por exemplo, hoje uma criança já está brincando com o computador. Então, eu tenho a impressão que nós, quando estivermos totalmente preparados, todos os funcionários preparados, o processo vai ser julgado em uma rapidez incrível. Nós vamos, inclusive, seguir métodos que sejam usados hoje em primeiro mundo. Então, o indivíduo reclama, imediatamente tem uma audiência no qual ele é ouvido, e, inclusive, ele vai poder ser ouvido também através da online, através do julgamento virtual. Ele faz o preço do depoimento dele, os advogados peticionam, e acredito que já já também vamos ter a sustentação oral do advogado online. Então, essa é a razão. Então, os processos vão ser super rápidos, não são aqueles processos que vão amontoando de folhas e mais folhas e mais folhas. Então, o que acontece é exatamente isso. O aumento na despesa do Poder Judiciário, principalmente com a folha de pessoal, não seria desfavorável ao projeto de justiça em números? Marilene, o que ocorre é o seguinte, sem dúvida nenhuma, que qualquer órgão que tenha aumento de despesa vai, sim, atrasar um pouco o desenvolvimento do trabalho. Mas, num caso específico, acredito que não, porque o que está acontecendo hoje, além das despesas com funcionários, hoje você sabe perfeitamente que a vida se prolongou muito, porque hoje a tecnologia e a ciência têm dados de mão dada. Nós estamos já em século XXI, então eu até costumo brincar que está muito difícil morrer hoje. Hoje não se morre fácil, não. Então, o que acontece com esse prolongamento da vida? Vem a aposentadoria e o indivíduo fica aposentado 20, 30, 40 anos. Tem até 40 anos. Eu conheci o caso de uma viúva que, após o falecimento do marido, recebeu 40 anos de pensão. E o pensionamento também dos dependentes ou da viúva. Então, eu estava pensando aqui, foi até eu, fui um dos idealizadores, a criação já está formada da previdência privada, como todos os órgãos têm, inclusive em países de primeiro mundo, Estados Unidos ou mesmo países da Europa, já tem a sua previdência privada, porque não há possibilidade mais do governo bancar essa situação. Então, a previdência privada, o indivíduo vai contribuindo com aquilo durante um período de tempo e aquilo vai ajudá-lo, vai complementar a sua aposentadoria, quando obviamente aposentar, ou os seus dependentes, quando ele vier a falecer. Então, essa questão que eu estou dizendo aqui, a partir do momento que implementar totalmente essa previdência privada, não vai ter tanto aperto e tanta dificuldade que estamos encontrando hoje. Só para citar um exemplo aqui, essa previdência, ela foi criada, o sucesso e a compreensão do povo brasileiro, essa previdência foi criada há sete anos, inclusive, você teve a presença. A Juspreve, não é isso? A Juspreve. Hoje nós temos um capital de 140 milhões. Você vê que o crescimento foi uma coisa extraordinária e ela é altamente gerida. Ok. Agradecer então a participação do Marinésio e da Faculdade de Direito Pitágoras. Doutor Otávio, vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco, o senhor falasse para a gente também sobre a realidade da justiça estadual, porque os números confirmam, a pesquisa confirmou, que é a mais demandada no país. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o desempenho do Judiciário no ano de 2015, de acordo com o relatório Pesquisa em Números do Conselho Nacional de Justiça, divulgado no mês passado. O nosso entrevistado é o desembagador Otávio de Abreu Portes, que é presidente da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Otávio, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior, porque a mesma pesquisa de Justiça em Números do CNJ, que avaliou o desempenho do Judiciário, confirmou também que a justiça estadual é a mais demandada do país. Ela recebeu 69,3% dos processos novos e tem 79,8% dos processos pendentes. É um desafio muito forte, não é? É, porque na verdade é o seguinte, o que é a justiça estadual? A justiça estadual é a justiça do povo. Ela não é a justiça especializada. É a justiça que atende todos os interesses, todos os conflitos humanos, é que pertence à justiça estadual. Então, obviamente, que ela tem de ter essa maior procura. E essa procura, o que envolve? Envolve dano moral, envolve o direito civil, envolve o direito criminal. Então, essa é a razão dessa demanda volumosa. E não vai terminar, porque vai acontecer que essa prestação jurisdicional vai ser muito mais rápida do que é que está acontecendo, exatamente em consequência dessa informatização. Agora, além disso, doutor Otávio, também por conta da sua presença, da capilaridade da justiça estadual em todo o país, ela acaba assumindo funções que não são dela, que é da justiça trabalhista, da justiça federal, em questões de, como por exemplo, INSS, aposentadoria. Ela assume essa função também. É, mas é uma parcela muito insignificante em relação ao... Onde não há justiça federal no interior, por exemplo. É, global. Mas existe realmente isso, embora hoje... Embora não, porque seria o caso de atender também, ou no caso da justiça federal e até trabalhista. Hoje nós temos... Eleitoral também. Exatamente. Nós temos aproximadamente 296 comarcas. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E essas comarcas não atendem só uma cidade. Comarcas são várias cidades que pertencem àquela comarca. Então, no caso da justiça do trabalho não havendo, caberia, então, a justiça comum. E como também, no caso da justiça federal, teria a justiça comum. Eu não quero entrar em outra seara absolutamente não, mas pelo que eu tenho notícia, grande parte, ou a maioria das demandas na justiça federal são provenientes da INSS. Então, lá eu acredito que está ocorrendo exatamente a mesma coisa. São processos repetitivos. Muito bem. Agora, esse dado que eu citei aqui, doutor Otávio, de 79,8% dos processos pendentes. Processo pendente é o que a gente chama de taxa de congestionamento? O que vem a ser exatamente isso? Os processos pendentes vêm incluir o acervo. Um acervo que é o mais pesado. Por que o acervo? O acervo são aqueles processos que se cumprir alguma diligência, ou está faltando cumprir alguma diligência, ou está necessitando de algum procedimento, então, o que ocorre? Tenho de aguardar, ele vai para o cartório, fica no gabinete do desembargador, foi nessa condição que eu consegui finalizar todo esse acervo. Ou vai para o Ministério Público. Por exemplo, é uma questão que envolve menores. O Ministério Público se manifestar. Então, tem de ir para o Ministério Público para se manifestar, porque o Ministério Público é o que tem de velar pelo interesse do menor. E vem a questão dos recursos também. Quer dizer, só dá uma decisão, acaba o processo aqui, mas uma das partes, o advogado recorre a outra instância. Mas hoje, a questão, exatamente agora, porque o nosso quadro de processo civil, ele entrou praticamente em vigor, foi em maio, março, uma coisa assim. Então, desse ano, né? Então, o que acontece? Há multas, houve uma poda muito grande dos recursos, e, além do mais, não deixou de ser aquilo recurso pelo recurso, como em fábrica de montagem. O uso protelatório. O uso protelatório, porque o que acontece? A multa de litigância de má-fé, se é uma multa mais séria, por exemplo, inclusive, de uma má-fé, ela vai de 1% a 10% do valor da causa. Agora, sendo advogado, do advogado, isso não afeta o direito de defesa, não? Não, porque tem um limite para o direito de defesa, porque, muitas vezes, essa procrastinação que o advogado, a própria parte que determina um advogado seja assim cumprido, está prejudicando a ele próprio. É quase que um uso predatório mesmo, né? Exatamente. Então, o que acontece? O novo quadro de processo civil, ele estabeleceu-se, inclusive, honorário de advogado, por exemplo, vem a condenação de primeiro grau. O advogado entra com a apelação à parte de perdedor, entra com a apelação e perde essa apelação. Cabe honorário novamente. Mas nunca a soma do primeiro com o segundo, ultrapassando 20%. Então, já é um alerta. Só para dar uma ideia para o telespectador aqui dessa taxa de congestionamento, que ficou estável em 2015, de 72,2%. O que significa isso? Que dos 100 processos que tramitaram em 2015, somente 28 foram definitivamente baixados, julgados, não é isso? É, mas tem que tomar cuidado exatamente com esses dados, porque eu gostaria também de esclarecer aqui, porque essa taxa de processo que chega no judiciário, ela é muito elevada. Só para você ter uma noção, por exemplo, nós temos dias que nós recebemos mais de 20 processos envolvendo agravos, apelações, entendeu? Então, é uma coisa sobrenatural. Entendi. Bom, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro aqui Pensamento Literário. Aproveitando essa oportunidade que eu estou tendo aqui de apresentar essa situação que nós estamos vivendo, eu gostaria também de recomendar aos jovens acadêmicos de direito esse livro, que é uma breve história do século XX, e ele foi elaborado por professor da Universidade de Avat e também professor, em determinado tempo, na Universidade de Sorbonne. É um livro muito interessante porque ele fala esses 100 anos que, na verdade, eu considero, e ele também, como os 100 anos mais importantes da humanidade, porque ele fala exatamente o seguinte, essa breve história do século XX, trata-se das duas maiores guerras que já ocorreram na humanidade, da ascensão e queda do regime comunista. O regime comunista, eu tenho certeza que poucos têm notícias muito vagas a respeito dele, e o maior colapso econômico já vivido, o declínio das monarquias na Europa e outras situações interessantes, que isso estaria elementos para o século XXI, que nós estamos vivendo, que seria o terceiro milênio. Então, toda a nossa formação é construída em cima do passado. Muito bem. A roda está rodando, não é, doutor Otávio? Desembargador, um dos grandes entraves da justiça, e a pesquisa, a justiça em termos reafirma isso, é a questão da execução fiscal. Por que ela é tão difícil, tão complicada, e distancia cada vez mais a realização de justiça? O que acontece é o seguinte, é que grande parte das leis elaboradas pelo poder público são ilegais ou inconstitucionais. Em consequência dessa situação, vem ocorrendo os protestos. Os protestos seriam o quê? Não é um protesto do título, um protesto do inconformismo das pessoas que ingressam na justiça, ou aqueles que deixam de pagar seus tributos, porque não entendem não ser injusto pagar aquilo. Então, naturalmente, o Estado ingressa com a execução fiscal. Na verdade, esse mal que está lá, de processo, ele vem exatamente de raiz. Porque se os legisladores estaduais, federais... Deputados federais, senadores, né? Exatamente. Ao analisar-se melhor isso, essa questão da constitucionalidade, ou da legalidade dessas leis tributárias, não daria tantos problemas assim, já seria uma coisa incrementada. Mas sempre eles deixam uma brecha, uma abertura, talvez por desconhecimento total da lei, para que faça isso. Então, o que eles querem, lamentavelmente, é arrecadar. Arrecadar, arrecadar, mas não. De forma errada. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Otávio de Abreu Portes, que é presidente da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre o relatório Justiça em Números do CNJ, apresentando aí a radiografia do Poder Judiciário no ano de 2015. Doutor Otávio, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, eu também agradeço. Apenas gostaria de dar um recado aos jovens, porque no final do século passado, foi cortada a inflação no Brasil. A inflação era 20% ao mês, ou 30%, até 40%. Então, cortou, criou-se na mentalidade dos jovens uma mentalidade anti-inflacionária. Não aceita o preço e vai procurar outro. Então, exatamente dando essa sequência, porque eu acho que nós estamos caminhando para lá, mas eu tenho certeza que é a mentalidade anticorrupção. É muito interessante com essas condenações, com essas prisões, com os fatos todos que têm acontecido. Então, está sendo criada no jovem essa mentalidade anticorrupção. Então, o que ocorre? As pessoas anteriormente, bem tempos atrás, formavam em direito para ser doutores. Hoje não, elas são vocacionadas para o direito. Elas são estudadas, elas já vêm com a carga muito boa da sua infância, anticorrupção. Ok. Muito obrigado. Um prazer. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto